O auge, nega. O auge. Minha boca tá branca, vou ter passão. Isso aqui, garota, é bom todo. Um líquido, sabe? Passa assim, fica cozinha de saúde. Desculpa voltar assim como quem não quer nada, é já voltando, é que eu sosseguei. Eu sosseguei, tô aqui, parei, fiquei. Tem três meses, tem três meses só. Vamos com calma, mas estou no Brasil e agora é pra ficar, pelo menos por enquanto. Os últimos vídeos desse canal, que aqui vos falo, foram da viagem. Isso é loucura, solta aí pelo mundo, uai, só vamos. Foi uma experiência maravilhosa e tem todos os vídeos aí. Se você não viu, vai lá assistir, por favor, o que você tá, né? Eu queria vir aqui falar sobre o que tá acontecendo na minha vida, o que eu tô fazendo, o que que tá rolando, o que que tá pegando, o que eu tô fazendo, por onde eu ando. Tem o que? Um mês do último vídeo desse canal. Por motivos de eu tava me dando um tempo, eu viajei por um mês e meio, eu fiquei gravando tudo, eu tentei registrar o máximo possível pra compartilhar, porque é uma coisa que todo mundo tem curiosidade e eu queria compartilhar pra mim também. Eu adoro assistir os vídeos das coisas que eu fiz depois de um tempo. Eu assisto, parece que eu tô revivendo e é muito legal. Então, depois da viagem, eu dei uma acalmada, eu tirei um tempo pra ficar aqui de boa, em casa, curtindo a minha família. Voltar às ideias de um lugar, ver o que eu queria fazer, já, de o que você vai fazer da sua vida, o que você está fazendo da sua vida. Pergunta que eu mais recebi. E, sendo bem sincera, depois de um período que você passa, assim, sem muita rotina, fazendo coisas novas a cada dia e vivendo em lugares diferentes, quando você volta é um choque, não posso dizer que não. Claro, você tá acostumada, é o seu país, é a sua casa, você já sabe, você já viveu a sua vida inteira aqui, assim, mas é complicado a readaptação. Passei por isso duas vezes, depois que eu voltei do Alpé, que eu fiquei dois anos, foi um pouco difícil a volta e me readaptar. Fica presa ao seu passado e você compara com o que você tá vivendo e você não sabe o que você quer fazer e você quer voltar e você quer conhecer lugares novos também. E aí eu fui de novo e fiquei mais um tempo. Então, de 2016 a 2019. Foi, assim, um período que eu passei totalmente só indo, sabe? Aquele ditado, só vamos. E agora, voltando pro Brasil, depois de, né, uns tapas na cara que eu levei, assim, da vida e de coisas que não deram certo e coisas que começaram a aparecer pra mim. E quando eu vi, minha filha, eu já tava matriculada, assim, num curso da faculdade e tô agora cursando propaganda e marketing, assim, do nada. Comecei, na verdade, hoje, né, meu primeiro dia como estudante. Última vez que eu estive numa sala de aula, assim, estudando realmente, fazendo alguma coisa. Cursando um curso, né? Eu tava estudando que eu nas plantas, a professora falava, assim, negócio de fotossíntese e eu fiquei meio querendo fugir. E eu fugi, realmente, eu fiquei aí pelo mundão. E agora eu voltei. E no primeiro dia de aula, o primeiro trabalho que me foi passado foi fazer um vídeo. Criação de conteúdo. Ou seja, acho que me identifiquei um pouco mais. Não é um curso, assim, tradicional de faculdade, 4, 5 anos, você fica fazendo como, sei lá, engenharia, medicina, psicologia. É um curso mais alternativo, tem uma duração menor, é uma coisa que vai me capacitar e, né, eu vou ter um diploma dizendo que eu posso atuar nessa área, eu vou poder trabalhar nessa área depois. E pelo período que eu vou ficar no Brasil agora, eu estou como estudante, eu sou uma estudante. Meu pai tá pulando de alegria, vocês não têm ideia. A felicidade quando eu me matriculei nesse curso, olha, só de falar que eu não ia embora do Brasil de novo, assim, cheguei e fui embora, ele já ficou feliz. Já de universitário, estudante, tô pensando em até botar um óculos assim, pra combinar. Inclusive, já tem um trabalho aí pra fazer, sem ser esse do vídeo, que eu tenho que fazer um vídeo. Tem um grupo já na faculdade, assim, né? É, garotas, de volta que a vida dá. Tô aqui agora sendo estudante, fazendo trabalho, comprando cartolina. Muita gente perguntava sobre qual o próximo destino e pra onde você vai agora e o que você vai fazer da vida. Não tem nada de errado nisso, você compartilha as coisas que você faz. E eu tava por um bom tempo, assim, cada hora em um lugar, várias coisas novas todos os dias, lugares diferentes. E agora eu parei, tirei esse tempo pra mim, pra eu aprender coisas novas também, que é muito importante, não só conhecer lugares novos. É, a mão da viagem já tá coçando aqui, que eu tô querendo... Mas, por enquanto, eu tô dando um cuidado a mais e dando uma atenção a esse lado, que é o meu lado criativo e o meu lado profissional. E eu quero aprender mais coisas e eu quero evoluir, abrir a minha mente e ter mais habilidades e saber fazer coisas novas e poder fazer coisas novas. E abrir portas de trabalho e uma nova fase que eu tô animada. Porque tem tempo que eu não estudo, principalmente uma coisa que eu queira estudar e que eu gosto, assim, que eu olho e falo Cara, eu quero fazer isso. Mas, por enquanto, é isso. Eu compartilhei no meu stories. Hoje de manhã, às sete da manhã, que eu acordei, inclusive, cedo. Cheguei uma hora antes da hora que era pra chegar. Achando que eu tava atrasada, já tava fazendo aqui a minha desculpa pra chegar, assim, no primeiro dia. Que eu tava achando que eu tava atrasada, mas não, eu cheguei na sala e não tinha ninguém ainda. E eu fiquei lá esperando por uma hora, mas, assim... Já tem uma galera, colegas de turma. Às vezes você até tenta e pensa em fazer outras coisas e acha que você vai estar num caminho totalmente diferente, assim. E aí dá errado e você não entende porquê e você fica, tipo... Mas eu queria ir pra lá, eu não queria estar vindo pra cá e as coisas estão te encaminhando pra vir pra cá. Então vai, escuta e vai. Pode ser bom pra você, quem sabe, você readaptar a uma rotina. É difícil você mudar tanto assim, não é fácil também. É um outro lado que as pessoas não falam muito. A gente tem que permitir que as coisas aconteçam também na nossa vida. Não é querer controlar tudo, a gente nem consegue. Controlar tudo não tem como. É confia no processo. Que as coisas vão acontecer. E o que é pra acontecer vai acontecer na hora que tiver que ir. Quando você ver, você tá fazendo uma coisa que você nem achava. E vai ser da hora e vai ser uma experiência muito boa pra você e vai te trazer coisas ótimas. Quando eu vi, eu tava indo pra China, assim, do nada. E agora eu tô começando um curso na faculdade. Menina, é difícil gravar assim. Eu acho que eu não tô tendo o negócio da concentração. Lição que tiramos desse vídeo. Tudo é temporário, tudo são fases. E a gente vai vivendo uma fase depois da outra. Não adianta querer viver a fase que passou de novo e querer ficar vivendo a mesma coisa. Você vai mudar, você vai evoluir, coisas novas vão acontecer. E nada vai ser igual ao que era antigamente. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vive uma experiência que é muito boa na nossa vida. E aí a gente passa dela, ela acaba, ela se encerra. Às vezes a gente fica muito preso naquilo e fica com aquilo na cabeça e a gente quer, sei lá, voltar. Mas as coisas não voltam a ser do jeito que eram quando você viveu. Tá entendendo? As pessoas mudam, as pessoas vão pra outros caminhos. E você vai seguindo o que você tem que seguir, o que você tem que viver no determinado tempo. Então se você tá passando por isso, essa ansiedade de não saber o que faz e não sabe pra onde vai, confia no processo e segue. Vai fazendo o teu, vai correndo atrás e vai deixando opções e seguindo o que dá certo na sua vida e o que vai acontecendo. Porque as coisas elas vão acontecer. O que eu queria falar desse vídeo é isso. Tem um tempo, né? Eu não gravo vídeos assim, enfim. Mas é que eu tava decidindo a minha vida e focando um pouco em mim. Então, é isso. Me deixa sugestões aqui embaixo. Comenta esse vídeo o que você achou. Se você estuda algo parecido. E o que você quer ver nesse canal, o que você quer que eu fale sobre. Juro, eu juro que eu vou tentar fazer mais vídeos e continuar com o canal. Vou aparecer. Mais cedo ou mais tarde eu apareço. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me acompanhem nessa nova fase. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Eu só estou indo, né? Como sempre eu só tô indo. A gente nunca sabe. A gente só vai. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo. Tchau.